Fala aí pessoal, tudo certo? Fica até o final para vocês verem esses carinhas aqui em ação. Então hoje H7 Desengraxante é o nosso novo parceiro e vocês verão como utilizar principalmente na limpeza da sua tralha de pesca. Se liga aí. Olha aí pessoal, tanto que tá suja essa vara. Aqui o Rio City já tá todo sujo, tá vendo aqui? Aqui, tudo sujo, sujo mesmo. For Grip sujo também, preto, chega tá preto o bicho. Passadores também, né? Acaba passando a linha aqui. Agora eu vou usar o H7, só borrifar, esperar 5 minutos e vou mostrar para você o resultado só com uma esponjinha o que acontece. Só assim, só borrifa. Agora que eu já passei o H7, deixei ele agir por uns 5 minutos. Só de passar o dedo assim, já sai a sujeira. Dá uma olhada. Com o lado verde, eu passo só na cortiça, tá? Ó, só na cortiça. Olha como sai tudo. Dá uma olhada. E quando eu chegar no Rio City, eu tiro aqui a rosca dele e passo o lado amarelo, ó. Aí pessoal, ó, dá uma olhada aqui como é que ficou. For Grip, Rio City, ficou zero bala, ó. A cortiça ficou até esbranquiçada, vamos dizer assim. Olha aqui que legal que fica, ó. Pô, Grip 0000, Rio City zero, o cabo, tá? Coisa mais linda, tá vendo? Assim que a gente tem que guardar a vara. E ó, uma diquinha. Eu passo o H7 aqui no passador, deixo agir. E depois eu venho com a escovinha, ó. Passo assim, ó, de cima pra baixo. Certo? Isso aí, ó. H7 é bala, hein? H7 é bala, hein?